E aqui, sem sinal de chuva. E aqui, branco de chuva. Cinza. E aqui, um Tiago de chuva. Olha! Rapaz! Vai, perquinho! Corpo. Tiago! Corre! Tá vindo! Tá mais perto! Tá aqui já! Corre! Corre! Corre, vê! Corre! Olha ali onde tá! Onde? Tá aqui! Tá aqui! Não? Lógico que tá! Olha ali! Tá aqui já! Olha o arcoeiras lá! Olha aqui! Aqui nem sinal de chuva! E aqui? Nem pra ver a paisagem! Olha lá! Olha o arcoeiras! Olha o arcoeiras! Olha, também tá solo! Olha o arcoeiras aqui! Vai chegar aí já! Já tá ali! E aí? Pescador que não pesca nada mais! Nem se defende! Vamos lá já! Sim! Vamos lá! Sof dapa... Já tá ali! Vamos lá! E ai o arcoeira! E ai o o re... E ai o trevão... Tchau, tchau! E ai o relevo borra...